Eu separei uma segunda parte dessa pergunta, que é o seguinte, se vocês poderiam dar exemplos específicos de como a escolha de um componente pode resultar em timbres distintos. Eu acho que isso fica muito evidente, por exemplo, no Fuzz, que você tem lá o silício, o germânico, e ele acaba mudando um pouquinho o timbre do... que você vai ter o resultado final do pedal, né? Tirando ele, saindo do Fuzz, se for pegar, por exemplo, um chorus ou um delay, tem algum outro componente assim que tem essa variação bem perceptível ali no pedal? No caso do chorus, uma modificação que a gente faria para aumentar, são capacitores na verdade, você alterando alguns capacitores você pode aumentar a profundidade do chorus, ele fica mais gordo, a profundidade o depth, né? Sim, sim. E ele vai ficar mais cheio, pode gerar um pouquinho mais de riz, de ruído também, porque você está aumentando a modulação dele, mas basicamente isso, quem quiser começar a se aventurar a mexer nos... Você falou de modificações de pedais, quais os componentes a se alterar, eu começaria pelos capacitores, você pega um capacitor e vai... Eu acho que não tem período de queimar nada com um capacitorzinho, você só reforçar, por exemplo, você vê um capacitor de um lado, você pega um outro capacitor na mão e coloca e vê o que que altera no timbre, porque você não vai queimar o pedal fazendo isso. Entendi. Então seria por experimentação, eu estou falando de um leigo total que não consegue ler o circuito e saber qual capacitor está atuando em qual área. Foi assim que eu comecei a... Antes de eu ler os livros de... Isso, estou falando dos anos 2000, que eu queria aprender um pouquinho sobre os timbres, eu abri o pedal, tocava e ia testando capacitores em cima de capacitores para ver... Componente por componente ali. Então tinha capacitor que eu colocava em cima e o som ficava mais gordo. Eu falei, opa, esse capacitor está mexendo em alguma... Aí soldava ele, pegava outro e ia para outro lugar. Maniora. E achando os pontos de o que que alterava. Então eu ia pelo som, pelo instinto. E fazendo toda essa parte de experimentação ali para poder chegar onde você estava querendo. Maniora. Bem legal. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Vou abrir aqui. Ô Marco, e se mudar o falante da caixa muda o som? Ô? Claro, né? Totalmente. O falante é 50% do som da caixa. depois que ele passou a estudar, que ele falou que não conhecia nada, passou a estudar sobre caixas acústicas, etc, etc. Ele dá aulas para a gente, né? Ele tira a curva de falantes e tira... É o laboratório de medição acústica mais completo de Santo André. Exatamente. É impressionante. Aí volta e meia ele chama, ligação de vídeo, a gente atende até ele lá. Olha aqui a curva desse falante aqui, o Celeste ou não sei o quê. Não, mas eu vou criando um banco de tudo que eu vou fazer, porque eu sou obrigado a testar todos os produtos antes de testar. Então, algumas configurações... Porque o meu produto, ele é custom shop. O cliente entra no meu site, ele quer lá uma 2 de 12. Eu tenho vários modelos de 2 de 12, ele escolhe. Ali vai escolhendo o revestimento, vai escolhendo a tela, escolhe o alto-falante, ele pode colocar uma potência para ativar essa caixa. Então, ele acaba criando um produto único. E só para fechar, eu acabo testando isso, eu testo, tiro curva de resposta. Então, algumas configurações que não são comuns, eu vou guardar essa configuração e ter um banco. E depois eu começo a estudar tudo isso desse material que eu adquiri. Maneiro. E assim, mudando o falante, com certeza a gente vai ter uma variação ali no timbre, mas o quanto que essas outras opções que você dá para o cliente de escolher, por exemplo, revestimento, tela, isso tudo mais, isso também afeta o timbre, por exemplo. Eu sei que tem uma diferença de você ter um gabinete com a traseira fechada, aberta e o meio a meio ali. Você vai ter ali uma parte fechada, uma parte aberta. Mas o quanto que esses outros componentes que ele está colocando ali no revestimento, tela e tudo mais, quanto que isso vai influenciar também no resultado que ele vai ter? Ou é irrelevante? É, não. Ao ouvido humano, é difícil você citar alguma alteração no termo que eu vou falar, que é a tela. A tela, depende da tela se ela tem uma trama muito aberta, muito fechada e o material que ela é confeccionada, ela acaba trabalhando um pouco como filtro. Você acaba filtrando algumas frequências. Só que num teste AB, é difícil você saber. Eu consigo pegar isso porque eu tiro uma curva de resposta. Como você, eu transformo o som em dados, você consegue analisar. Fica mais visível, né? Sim, mas quando os clientes me perguntam sobre especificamente a tela, eu considero meio que irrelevante pelas telas que eu trabalho e o material que eu tenho. Entendi. Agora, a questão do revestimento, a cantoneira, a alça, não. Isso aí não chega a ser. Não chega. Agora, o que você citou, sim, a caixa ser fechada ou ser aberta, isso influencia muito. porque quando você tem uma caixa fechada, ali você tem toda a acústica trabalhando para o alto-falante. Tem alguns parâmetros que a gente tenta trabalhar com a caixa, que é o que tem de dentro de ar na caixa, seja equivalente à suspensão do alto-falante para ver o equilíbrio. Isso é uma coisa que se usa muito em áudio profissional. Para a guitarra não se usa muito, mas eu me apego muito a isso porque com isso eu consigo, em alguns modelos, ter um rendimento melhor de um alto-falante. Aí você pode entrar naquela questão, o cara fala assim, ah, eu não gosto do V30. Tá bom, mas você já tocou com ele, como? Ah, eu toquei na caixa do meu amigo uma vez. Isso não é um parâmetro para você falar que você não gosta porque a caixa, a caixa que o falante está influencia no som. Vai influenciar o resultado final, né? O amplificador, a gente sabe que influencia a guitarra, tudo que vem atrás dessa cadeia influencia, ok. Mas a própria caixa influencia, e não só na questão do grave, porque a gente tem reflexões dentro da caixa e depende do tamanho do projeto, você pode ter ondas que são refletidas dentro do gabinete, algumas ondas que elas retornam e fazem acoplamento e você tem ganho dessa frequência e outras que você tem cancelamento. Então, eu estava comentando com o Pedrone hoje, como que eu acho engraçado, eu tiro várias curvas do mesmo falante em várias caixas e você tem ganhos em algumas frequências e algumas são atenuadas porque é característica da caixa que o falante está instalado. Aí isso é no closet back. Mas quando você faz um open back, a caixa se comporta já diferente, né? O falante, como ele não tem uma pressão acústica dentro da caixa, ele tende a se movimentar mais rápido. Então, por isso que as pessoas, quando tem um open back, acham que é uma caixa que não tem um grave tão gordo, né? Assim, vamos colocar em um lugar aberto, né? E você também tem a questão das reflexões dentro da caixa que acabam se perdendo, mas essa movimentação do cone mais rápido, você acaba tendo ganho mais dos médio-agudos. Então, aí a gente vai... Então, depende do falante. Uma caixa que está instalada, você vai ter uma percepção em cima disso. Essa curva de resposta que você tira, a ressonância da madeira faz alguma diferença na curva de resposta? Não. Se for compensado, se for aglomerado, ou a espessura dela... Tá, mas eu quero saber o seguinte, a pessoa pode dizer para você que não gosta do V30, porque eu vi um IR do V30 e não gostou? Nossa. Nossa. A pessoa está proibida de falar essa heresia. Não, eu podia jurar que aquela tela do Orange, aquela tela, aquela trama, aquilo mata agudo, cara. Que é pesada, né? É muito fechada. É, eu já percebi que a tela que é feita de celulose, ela dá uma amortecida um pouco mais aguda. Seria material natural, é isso? Que nem a tela da Orange, da Mesa Bug, inclusive... Aquele da palha de Mesa Bug. É, a Mesa Bug, ela cita isso na tela. Isso. Ela cita essa característica da tela, que a tela foi escolhida para ter uns... Você fala isso no manual do AMP? Olha que legal. No site da Mesa Bug, eu vi o modelo, eles citam, porque é para ter mais um médio-agudo, ele trabalha como um filtro. Um filtro de frequências altas ali. Semana passada teve um caso, você estava testando um ampzinho com um falante de oito, não foi? Que você tirou a tampa de trás e ficou muito mais grave? Foi há duas semanas que a gente estava no grupo. Sim, a gente botou, era uma caixa fechada e a gente botou semi-aberto e o grave... Você foi mexer em alguma coisa, você foi mexer no pré e teve que afastar a tampa e aí o grave veio, ficou melhor. Ficou melhor. para o falante de oito polegadas. Para aquele objetivo ali. É, é.